Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Polisirão, professora do ensino de Deus e essa aula é o nome dos ambos. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 3, que tem o tema A Religião Liberta? Será que todas as religiões contribuem para o bem-estar das pessoas? Todas as religiões favorecem a evolução e o crescimento da humanidade? Será que as religiões estimulam o aprimoramento do ser humano? As religiões colocam seus fundamentos no ser humano e seu potencial? Será que as religiões conduzem o ser humano ao conhecimento de si mesmo, do outro e de seu lugar no mundo? Todas as religiões são igualmente benéficas para o bem pessoal? As melhores religiões é aquela que visa o bem pessoal? Ou a melhor religião é a que prioriza um Deus que controla as pessoas? No âmbito da instituição, a religião forte é a que faz prevalecer o medo, a culpa e o sofrimento das pessoas? É possível uma religião que defenda prioritariamente a felicidade e a realização do ser humano? Que tipo de religião ajuda a pessoa a ser equilibrada e a impulsiona a encontrar o melhor caminho para si mesmo? Alguns cientistas se dedicam a estudar a relação bem-estar físico e mental com a prática de uma religião. Os resultados mostram que pessoas que seguem alguma forma religiosa sofrem menos de ansiedade, depressão e estresse. São pessoas que estão menos vulneráveis a doenças cardíacos, vasculares, endócrinas e autoimune e como consequência vivem mais e melhor. Ou seja, a medicina está comprovando que a pessoa que tem fé, ela tem melhor respostas ao tratamento quando estão doentes. Bom, quem participa de uma religião assume um compromisso pessoal com uma determinada visão de mundo, com ideias, ideologias e conceitos. Uma das contribuições das religiões é oferecer às pessoas diretrizes para o seu comportamento, fundamentadas nos valores em que acreditam. Atualmente, se vê muita intolerância civil e religiosa. E quando uma determinada crença é desrespeitada, automaticamente o ser humano é desrespeitado. E o que eu sempre falo com vocês, sempre temos que respeitar a religião do outro. Não existe essa história de falar a minha é melhor que a outra. Nós temos que respeitar a opinião das pessoas. Cada um se sente bem onde está. Nós não podemos agredir nosso colega porque ele é de uma determinada religião e eu sou de outra. Jamais. Porque vocês lembram quando Jesus esteve aqui na Terra? Jesus pregou o amor. O amor ao próximo. Então, se eu sou um verdadeiro cristão, eu respeito o meu próximo. Eu respeito o meu colega que está de outra religião. Bom, quando nós falamos de valores, nós fazemos sempre a pergunta Por que devemos ter valores? O ser humano é um ser que, para viver bem e melhor, precisa da ajuda de outras pessoas. Como necessita de muitas coisas, é natural que a pessoa busque, analise, queira e julgue o que é melhor para si mesmo. Ao fazer isso, ele está estabelecendo alguns valores. Agora, nós vamos entender o que é um valor. E a partir de algumas situações concretas da vida humana, nós vamos dar continuidade a esse tema. Bom, o primeiro valor que nós vamos entender um pouquinho, são sobre os valores materiais. Os valores materiais, eles são aqueles que satisfazem a nossa necessidade corpórea. Os valores materiais, eles podem ser classificados de três tipos, tá? O primeiro, são aqueles indispensáveis para a nossa vida. Ou seja, água, alimento, moradia e etc. O segundo valor, são os valores úteis. Ou seja, roupas, viajar nas férias e etc. E o terceiro, são os superfluos. Ou seja, aquele que é mais um presentinho para a gente. Por exemplo, um celular de última geração, uma roupa de grife, um restaurante da moda e etc. Outros valores, valores estéticos, que são aqueles que se referem ao gosto de cada um e tem a ver com uma questão de beleza. Por exemplo, saber vestir-se adequadamente, apreciar uma bela música, uma obra de arte, um belo pôr do sol. Ter gosto pelas coisas limpas e organizadas. Os valores estéticos, eles mudam, tá? Conforme a cultura e o tempo da história. Por exemplo, tem pessoas que preferem cor vermelha, outros já gostam da branca, outros gostam de verde. Teve uma fase, isso a gente vê muito na moda. Teve uma fase que todo mundo usou o cabelo igual chastãozinho e chororó. Agora, recentemente, vocês vão lembrar, teve a fase que todo mundo usava aquelas calçadinhas de cos baixo. Toda menina, só como encontrava esse tipo de calça na loja. Aí depois mudou, né? Teve uma época no passado que se vocês observarem as imagens das pinturas, as mulheres eram todas cheinhas, carnudas. Aquilo era padrão na época. Hoje, as mulheres têm que ser magra. Então, ela muda com o tempo, tá? Esses valores estéticos. Valores éticos, muito importante, são os valores que se referem às normas ou critérios de conduta que afetam todas as áreas da vida. Por exemplo, solidariedade, honestidade, verdade, bondade, altruísmo, serviço e doação. Valores políticos são aqueles que se referem ao bem comum. Aí entram em cena, então, as opiniões, decisões, julgamento e consensos universais. Por exemplo, a justiça, a igualdade, a imparcialidade, cidadania e liberdade. Valores morais. Valores morais. Os valores morais referem-se às relações das pessoas no convívio com o outro e com a sociedade em geral. Eles possibilitam o respeito entre as pessoas e são eles a verdade, a honra, a liberdade, a responsabilidade, a justiça, a tolerância e a solidariedade. Valores religiosos referem-se às relações que as pessoas mantêm com o transcendente, com Deus, e às práticas e as normas que desta crença resultam. Desta emerge o cultivo de virtude, tais como fé, esperança e a caridade. E o que são valores humanos? Bom, sempre que decidimos fazer algo, fazemos uma escolha. Então, escolher é demonstrar certas preferências por uma coisa e não por outra. Para isso, atribuímos motivos e justificamos as nossas decisões. Assim, quando nós falamos de valores, nós estamos referindo a critérios, segundo os quais valorizamos ou não valorizamos coisas, e razões que justificam nossas ações, tornando-as preferíveis à outra. Por exemplo, quando eu vou participar de uma manifestação em prol da melhoria da saúde pública e a qualidade do atendimento nas unidades hospitaliares, pode-se atribuir a essa ação um valor que chamamos de solidariedade. Valores humanos seriam, então, as razões ou os motivos pelos quais nós aproximamos ou nos afastamos de certas pessoas ou coisas, o que faz com que se opte por determinadas escolhas e decisões. Portanto, os valores não são simples ideias, mas apreciações ou julgamentos que traduzem decisões, preferências e compromissos conosco mesmo com o outro ou com uma realidade. O que a religião tem a ver com os valores humanos? Muitos de nós costumamos nos perguntar sobre a razão de viver. As perguntas mais latentes e comuns são sempre Por que nascemos? Qual a finalidade de estar aqui e de ter sido abençoado com a oportunidade de viver? São perguntas feitas pelo simples fato de que o ser humano reconhece-se como um ser frágil, débil e que percebe a sua fraqueza quando atravessa momentos de dor, de angústia, de desespero e de grande necessidade. Diante dessa percepção de infinitude, o ser humano questiona Qual é o sentido da vida? Muitos encontram em uma vivência religiosa as respostas aos seus porquês Isso porque, em geral, a religião organiza e confere a estabilidade necessária para que o ser humano encontre respostas e significados para o seu existir Já que a religião, nos seus espaços sagrados, tipo igreja, mesquita, templos, terreiros, tendas e centros Por meio dos ritos, das doutrinas, livros sagrados e de seus códigos morais eles promovem a vivência de valores para os seus fiéis orienta desse modo a comunidade Assim, os momentos de partilhas, de experiências, encontros, celebrações e participação em acontecimentos religiosos contribuem para a coesão social e a identidade de um grupo Bom, e assim nós encerramos esta aula de ensino religioso desta semana, pessoal Vou deixar para vocês esta atividade que está na página 29 Não esqueçam de responder no caderno de ensino religioso Não esqueçam de colocar a data, a página ou o capítulo, ok? Vocês vão copiar e responder essas atividades Na atividade 1, está falando assim, conversando com a classe Lógico que neste momento não dá para a gente fazer essa atividade oralmente Por isso, vocês vão responder no caderno de vocês Ok? No 2, está pedindo para vocês assistirem o vídeo O Sagrado e Todas as Crenças Olhem do ladinho lá, está o sinalzinho da câmera Vocês podem clicar naquela imagem ali que já vai direto neste vídeo Assistam duas vezes para vocês poderem responder as perguntas seguintes, ok? Não esqueçam de colocar no caderno de ensino religioso A data, o capítulo e a página Na atividade 5, está pedindo para vocês pesquisarem No dicionário da língua portuguesa O que significa valor Qual a definição que aparece Se aparecer mais de uma, coloquem uma Se vocês encontrarem só uma, não tem problema, ok? Preste atenção na atividade 6 Você acha importante alguns valores fazerem parte do seu cotidiano? Eu tenho uma pergunta Segunda pergunta Qual deles é mais importante? Então, eu tenho duas perguntas em uma Cuidado com a resposta Letra A Aqui na letra A está falando com um colega Vocês não vão poder fazer com um colega Vocês vão fazer individualmente na casa de vocês O que vocês vão fazer? Produza um comentário Para cada valor destacado a seguir E coloque a importância de cada um para a sua vida Destacado Então, vocês vão escolher os valores que estão em azul Você vai produzir um comentário sobre esse valor E falar qual a importância desse valor na sua vida, ok? Então, essa é a atividade que eu deixo para vocês Fiquem com Deus e até a próxima Então, pessoal, devem ver a nossa aula de ensino religioso Sobre valores E vai ficar uma atividade para vocês Na página 29, tá? Vocês respondam O Pio responde a caderno de ensino religioso Quando a gente retornar nas aulas Eu vou dar visto nessa atividade Não esqueçam Cada atividade é o mais um para vocês E fiquem em paz, tá? Fiquem em casa E fiquem com Deus Um abraço para todos vocês Tchau 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 Tchau